Então hoje nós vamos pra casa da vovó. A vovó me chamou pra comer o bolinho que ela tava fazendo, então eu peguei meu camburão, a primeira esquina que eu vi, pá! Casa da vovó. E se eu for boa direção, tá ligado que eu não sou muito boa de direção aqui? Ai, rapaz, caiu a madeira do céu, foi tu lua. Bom, mas aí eu peguei aqui e cheguei na casa da vovó. E se a direção tiver certa? Tem a chance de eu estar meio equivocado aqui na situação, beleza. Mas eu acho que eu tenho quase 100% de certeza que é essa casa da vovó, viu? Portão quebrado, como minha vovó sempre teve o portão quebrado, eu sei. Já falei pra ela chamar o pedreiro marceneiro, o engenheiro, pra poder resolver esse portão, ela não chama, então eu vou pular direto. Vovó, chega aí pra comer o bolo, mulher! Eita, velha boa, já tá na cozinha preparando. Eita, o que é aquilo que ela tá preparando ali? Vou até tocar a campainha aqui pra... Oh, Halloween? Isso aqui é decoração de Halloween? A cabeça do Steve... É... Halloween, definitivamente deve ser Halloween, não pode ser outra coisa. Ding dong! Vovó! Ei, vovó! Abra a porta aqui embaixo, mariquinha! É, eu não abro não, pelo amor de Deus! Ok, essa não é a vovó. Bom, é... Rua errada, casa errada, moço... Ai! Ok. É... Casa errada, moço! Não era aí que eu queria bater, não. Eu tava querendo bater em outra casa, na casa da minha avó. Socorro! 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 Alguém me tire daqui, por favor? Socorro, eu não tenho nada a ver, não, moço. Ih, rapaz, lascou. É... Qual é a chance de eu sair... Dessa história... Dessa história... Desse negócio aí, bem? Qual é a chance de eu conseguir... É... Lascou! Já era pra nós. Aqui, fomos sempre. Se eu soubesse um pouco de geografia, talvez eu não tava nessa situação. Ah! E direto... Ahm... Outra decoração de Halloween. Ou esse Creeper não teve um final... Creeper não. Ou esse Steve não teve um final muito legal, não é mesmo? Direto para um porão tenebroso na casa de... De quem é a casa mesmo? Eu acho que eu errei a casa daqui. Alguém abre pra mim? Ô, de casa! Por favor, alguém me tira daqui. Ô! A parede caiu! Meu Deus, que barulho é esse? Gente, é... Eu sinto que aquele cara me sequestrou, me colocou num porão tenebroso, onde a gente vai ter que arrumar um jeito de fugir daqui de alguma forma. Saída! Ok, a saída tá aqui. Não, não posso sair por aqui. Definitivamente aqui não é a saída. Deve ter algum outro modo de sair. Ô, meu Deus do céu! Eu acho que eu encontrei o corpo daquele homem que tava ali atrás. Aqui tem uma porta que provavelmente a gente precisa de uma alavanca pra poder entrar. Nenhuma dessas outras portas abrem? Se o cara não tiver aqui, tá de boa, né? Porque se ele me pegar do nada, eu vou morrer. Eu vou ter que só deixar morrer mesmo. Desculpa atrapalhar o seu momento, tá? Eu vou embora daqui. Deve ter uma saída, deve ter uma porta, um portão, algo do tipo. Aqui não parece um portão que se abriria, não é mesmo? Pera, tem câmeras! Ele tá me vendo em alguma dessas câmeras por aqui? Ele pode estar me observando! Ele pode estar atrás de mim! Não, não tá atrás de mim. Tá tudo bem. Talvez essa escada me leve para a vitória! Onde estamos? Ok, 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 ok. Eu não vou sem barulho. Não vou fazer barulho. Ok, ele sabe que eu tô aqui. Uma bateria. Por que que tem uma bateria aqui? Pode ser colocada em um observador, tá? A gente tem que encontrar um observador. É, eu vou pegar a maçã. Não me pega, né? O otário sumiu! Ah, não, tá ali. Ainda bem que a gente tem uma madeira que separa eu dele, gente. Ainda bem, eu encontrei uma bateria por algum motivo. Pera, tem uma passagem isso aqui? Tem uma passagem aqui. Mas antes de eu entrar nessa passagem, eu vou dar uma olhada pro lado de cá, né? Ele tá ali! Ele tá atrás de mim? Ai, meu Deus do céu! Eu sou um frango frito! Ai! Ai, meu Deus! Ele vem atrás de mim! E pior que eu paro pra olhar, esse é o meu problema. Desculpa, moço. Pode ficar! Ai! Não, 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 não. Eu vim aqui sem querer. Eu tô sem querer aqui. Foi sem querer, meu Deus! Com a maçã, com a maçã, com a maçã, com a maçã, com a maçã. Moço, 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 moço. Deixa eu entrar! Deixa eu entrar nesse tudo! Meu Deus do céu, eu sou a pior pessoa do mundo! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! É, bom, agora é só ele ter paciência e meter o pé daqui. Quando você puder, moço. Obrigada, pega o beco. Me lasquei, eu só queria dar uma olhada! Vem! Ai, ai, ai! Ok, agora eu tenho que dar sorte dele sair daqui quando ele quiser sair daqui, talvez. Ok? Acho que a barra tá limpa. É melhor eu correr o mais rápido possível antes que esse cara apareça de novo. O que exatamente a gente tem aqui? Eu tô com medo dele aparecer do nada. Tem umas câmeras aqui. É, cenô. Cenô é bom. Batata cozida. Uma poção de regeneração. O negócio é mexer em tudo antes que o cara me ouça e venha atrás de mim. Câmera 1. Nada, ele não tá aqui. Oh, ele usava pra me observar essas câmeras! Oh! Então ele sabe onde eu tô o tempo todo que eu estiver. Ele vai saber o que é! Ok, eu acho que eu não devia ter olhado essa câmera aqui. Bom ou não tão bom assim? Pera aí. Oh, observador! Será que essa bateria eu coloco aqui? Um gerador. Meu Deus do céu, será que a gente vai ter que achar vários geradores? Então eu vou ter que olhar todos os barris que tem em todos os lugares. Será que ele me ouviu? Ele tá vindo pra cá? Essa porta abre. Ok, ok. Vamos olhar todos os barris pra ver se vai ter alguma coisa pra ajudar a gente. Alavanca! Uh, achou a alavanca. E não tem nenhuma bateria aqui? Porque eu acho que a gente vai precisar de várias baterias, hein? Ok? Não mesmo, né? Cadipitibiribas. Mas temos uma alavanca. Precisamos de mais baterias, eu acho. Talvez. Ou não. Ou essa alavanca seja a saída pra esse lugar. Mas pera. O que será que tem naquele duto? Aqui nós vamos direto para o duto. Eu não sei onde é que tá o maluco. Mas aqui eu consigo... Imagina ele dar de cara comigo nesse duto! Aí seria uma praga mesmo. Caminho sem fim. Batata pod. Por que tem tanta batata pod aqui, hein? Não gosto de duto. O duto me assusta. Ele... Ó, bateria! Ok, conseguiu a bateria? Ai, então a gente vai ter que pegar várias baterias. Tô sacando isso aqui. Não gosto de duto. Não gosto de andar em duto. Não sou fã de dutos. Odeio dutos. Tem um buraco aqui. Não sei se eu quero cair ali. Ah, se ele puxar meu pé nesse lugar, meu Deus do céu. Eu vou ficar maluca. Vem. Vem pra tu ver se eu não te dou um chutão. Eu tô com medo, velho. Eu acho que ele vai me dar um jump scare horrível aqui. Eu tô toda cagada dentro de um duto. Não tinha lugar melhor não pra me enfiar, não? Pelo amor de... Mas batata podre. Outro lugar pra se jogar aqui embaixo. Hum... Tá, vou me jogar aqui, então. Que seja o que Deus quiser. Onde é que eu tô? Meu Deus, eu me enfiei no buraco. Calma, talvez eu esteja separado do bicho. Eu esteja... Oh! Por que a música parou? Eu não gosto quando músicas param. Quando músicas param, é sempre sinal ruim. Eu vou andar. Tem um barril aqui, outra bateria. Com licença, moça. Desculpa atrapalhar a sua leitura. Rapaz, tu tá surrado, né? Se eu clicar isso aqui, será que tu fica mais... Não que eu estivesse tentando fazer, tipo, tu ser sugado de alguma forma. Oh! Vai botar uma bateria aqui. Supi... Ok. É... Eu não sei pra onde que ele foi. Mas ele deixou uma pegada de sangue. Eu acho melhor eu seguir. Nossa, ele abriu isso aqui. É... Meu Deus, será que eu vou ter que lidar com dois bichos agora? Dois monstros? Não, né? Ah, tem um gerador aqui. Ok, mais um gerador. Falta o último. Eu não sei onde é que vai estar o último, mas eu vou abrir essa porta aqui. Véi, se tiver dois bichos aqui atrás de mim... Um pela sunduto aqui. Se tiver dois bichos atrás de mim, eu vou ficar maluca. É... Batata. Cenô... Gerador! Ok, eu preciso da bateria, né? Eu não tenho a bateria pra esse gerador aqui. Onde que eu encontro a bateria desse gerador? Não tá por aqui mesmo? Ok, tamo lascado. Vamos ter que enfrentar nossos medos e encontrar mais uma bateria nesse lugar. Eu não tenho nenhuma bateria escondida aí não, mano. Num bolso? Não tem bolso. Eu devo ter deixado passar alguma... Véi, onde é que tá o monstro? Faz tempo que eu não vejo ele. É isso que tá me dando medo. Faz muito tempo que eu não vejo bichão. Então significa que quando eu ver ele, eu vou tomar um cagaço tão grande. Porque eu não tenho ideia de onde ele tá. Eu tô olhando em todos os lugares aqui pra ver se eu encontro essa jossa. Mas não tá nesse duto. Vou voltar pro início. Talvez no início, não olhei direito. Ó, tem um baú aqui. Talvez por aqui tem uma dessas baterias. Alguém vai bateria aí? Ó, agora eu posso abrir esse baú. É sério? É sério? Ok, tamo com a última bateria, eu acho. Porque é o último gerador que eu vi no mapa. Eu não sei o que tem a mais. Com licença, com licença. Não sei onde tá o bichão, mas eu vou. Ó, tô indo embora e o portão vai ser aberto. Ok. Ok, agora é correr pro portão. Sem o bicho me pegar. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega. Te pega daqui, te pega de lá. Ah, não, fecha, fecha. O Grosdon. Ai, tá bem. Fechou, fechou o portão. Tamo bem? Tamo suave. Nunca estive tão bem. Ok, deve ter um modo pra gente escapar daqui. Deve ter algum jeito da gente meter o pé daqui. Não é possível. Tem como abrir essa porta? Não? Essa aqui talvez? Vamos entrar nessa porta suspeita, né? Odeio escadas. Odeio corredor. Odeio escada. Odeio duto. Odeio coisas escuras. Imagina ele aparece atrás de mim. Eu vou andar olhando pra trás. Se for me assustar, eu assusto primeiro. Não? Ok. Chegamos numa fábrica, eu acho. Talvez uma fábrica, algo do tipo. E a gente tem que ter cuidado com esse buraco aqui. Cair nesse buraco aqui não é boa história. Ei, meu cupaça, tá de boa? Acho que ele tá bem. Tem uma porta aqui. Será que ele tem algum outro caminho pra vir pra cá? Imagina ele abre essa porta assim. Opa! Tá de cara comigo. Não, deve ter alguma coisa. Deve existir algo que tire a gente daqui. Transporter. Transportador antigo. Será que ele faz chaves pra porta? Ok, agora você me pegou. Se isso aqui fizer chaves pra porta, é a chave que a gente precisa pra essa porta aqui, talvez, porque tá trancada. Eu não posso abrir nenhum desses baús, véi. Agora tem que ficar de olho, né? Porque às vezes eu posso abrir um baú, aí agora eu não posso abrir, mas depois eu consigo abrir. Tipo essa porta aqui que agora eu consigo abrir, é sério? Sacanagem, sacanagem. Ai, meu Deus, pensei que era ele vindo me matar. Foi só um homem caindo morto. Ainda bem. Boa tarde, osso. Tudo bem? O que é isso aqui? Um village decapitado. É meu único amigo. É village decapitado. Como é que você tá, meu filho? É, essa é a voz do village decapitado falando que ele tá bem. É, não tá muito bem, né? Tá com o olho furado. Foi a casa de amigo. Eu preciso de um machado pra quebrar esse armário. Ok, village decapitado. Você viu algum machado por aqui? Ah, ok. Tá bom, então. Ah, deve existir um... Oh, isso é um machado? Ou é um braço? Isso aqui é teu machado? Isso aqui é o machado ou é teu braço, meu amigo? Ih, aqui é teu machado. É, melhor deixar a cabeça dele aqui. Pra que ficar mexendo com a cabeça do village decapitado, não é mesmo? Tem que achar um machado, beleza. Ah, que engraçado. Agora eu consegui abrir esses baús. Machado, olha só. Olha a safadeza. Agora eu consegui abrir esse machado aqui. Esse baú pra pegar o machado. Com licença, meu amigo. Desculpa passar... Desculpa... Desculpa passar isso no seu corpo. Oh, desculpa de novo. Desculpa pisar de novo no seu corpo. Oh, desculpa mais uma vez. Oh, foi mal. É, isso aqui vai ser o suficiente pra gente quebrar esse armário, talvez? É... Como que eu quebro esse armário? Oh, da boa e velha maneira. Machadando. Oh, o que temos aqui? Imagina o cara aparece do lado de lá e vou... Aí eu vou ter um cagaço. Aí você vai acabar comigo, meu amigo. Não pode não. Painel elétrico. E o que tem do lado de cá? Fiquei presa. Droga! Era uma porta de botão, droga. Que ódio! Pra onde que eu vou então daqui? Oh, voltei pro início. Oh, coisa boa, né? Algo me diz que era pra eu ter usado esse painel elétrico antes de apertar o botão e ir pra uma porta porque eu não conseguiria voltar. Então, painel elétrico... Ah, não. Não, não. Tudo menos isso. Não! Não! Puzzle! Não! Aí eu passo aqui pra cá e do lado de cá vai pra cá. E pra cá eu clico aqui. E mega! Funcionou! Fizemos a fábrica fazer uma chave! Que é o que a gente precisa, eu acho. A chave foi criada, ok? Ok, ok. Depois de virar um técnico de eletricidade, aqui a gente mete o pé. Mas se esse bicho não escutou uma fábrica funcionando, uma máquina voltando energia no local onde ele mora, Então, realmente, a gente tem um problema. Tem um churro entre nós, temos uma chave! Posso colocar em... Não! 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 Eu nem botei a chave! Me lasquei. Ok, aqui foi. Gente, mas tinha uma gaiola pra cair na minha... Eu tenho que começar a olhar pra... Você eu não conheço! Você eu já sou familiarizada, mas que negócio que... É... Banana! Vai que funciona, né? Ok, a gente caiu num buraco. Eu não sei se ele tá atrás de mim. Meu Deus do céu, a gente caiu num buraco. Ele vai vir atrás? Será que ele vai vir atrás? Não deu tempo nem de usar a minha chave! Tu é normal. Tu é narigudo normal, o que que tá rolando? É... Boa tarde, senhor. Ei, você! Me siga se você quer me ver. Tudo bem, hein? Você é o meu único amigo. Rapaz, tu anda esquisito. É melhor não ser visto por ninguém, nem falar com ninguém. Que tipo de lugar é esse? A gente caiu no... Oh! Villagers presos! Que... Isso parece um paraíso, não é mesmo? Hein, é o único amigo que tá me levando pra salvação. Ou pra me matar. Depende do ponto de vista. Eu posso roubar essa picareta? Talvez essa picareta me salve. De alguma forma, vou levar essa picareta, tá, hein? Pra nossa jornada. Não sei se vai ser necessário. Você já pensou em soltar um desses villagers que tão aqui atrás? Tem uma galera presa ali? Se você salvar essa galera, eu acho que seria a mais. Desculpa se é uma pessoa que fala muito, é que eu tô nervosa. Porque estão tentando me matar, tipo, tem um tempo já. E eu sou uma pessoa que tem muito medo, sabe, hein? Tem portas aqui pra todos os lados. Pra onde essas portas dão? Por que você é o único villager solto aqui? Por que você virou? Ai, menino, que susto. Vira desse jeito, não. É pra eu ir embora? Você tá me carando? Qual é? Hum, agora a gente pode sair daqui. Opa! Vambora, Henry! Vou meter... Escuta, tem um villager morrendo. Me siga aí que acompanhe. Eu... Eu... É... Não querendo... É, eu acho que a gente perdeu o Henry, gente. Um passo pra liberdade, ainda bem. O que aconteceu? Eu tô meio cega, parece que quebraram minha perna, caiu terra aqui. Será que eu vou ter que enfrentar um robô cósmico agora, gigantesco? Puxaram... Eu acho que o Henry não sobraveu essa... Eita, tem sangue no chão em todos os lugares. Eita, bagaceira. É pra eu seguir a trilha de sangue do Henry, tá... Ai! É só um negócio na parede. Tá tudo bem? Pensei... Pensei que já era pra gente também. Bom, o lance é seguir a trilha de sangue... Eu não gosto do jeito que esse bloco me olha. Seguir a... Não gosto de você. Seguir a trilha de sangue do Henry... E torcer pra ele tá bem. Que eu não sei se vai tá. Gente, tá tão escuro que eu não sei se eu tô seguindo certo. Não tem uma luz no fim do... Não consigo nem enxergar o bife na minha mão. Ah! Tem uma porta. Olha a luz do fim do Tune aqui. Eu não sei se eu iria salvar, tipo... O Henry. Sou o Demon. Ok, isso me dá medo. É... Eu não sei se eu iria salvar o Henry ou se... Eu deixaria ele pra morrer, tá ligado? Henry! É você? Ah, não. É um protótipo, 260. Ok, desculpa atrapalhar. Não é você que eu tô buscando. A gente podia deixar esse villager pra trás e seguir o nosso rumo... Ah, Henry, é você? É... Não. E seguir o nosso rumo em busca da glória e da paz de espírito. Henry, é você, meu amigo? É... Se for você, pisco duas vezes. Henry? Oh! Achamos o Henry! Ei, meu mano, como é que tá? Oh, é você. Henry, você tá esquisito. Você tá diferente. Eu não tô entendendo o que é que a gente tá aqui, não. Mas acho que a gente deveria meter o pé daqui, Henry. Sabe? Ralar peito. Você não deveria ter vindo aqui. Caramba. Foi o que eu falei dentro do princípio, né? Mas como eu tive que vir... É, então eu vou embora. Já que ele tava falando, eu vim aqui pra te salvar. Não vou nem levar muito, então. Eu tô indo embora. Você escolheu o caminho errado. Ok. Ok. Ó, o negócio é... Eu já vi filme de terror. É não esperar a merda acontecer. Ah, a merda já aconteceu! É embora antes que a merda aconteça. Porque esse bicho vai ficar louco atrás de mim. Abre a porta. É muito bom mesmo. Vamos meter o pé daqui. Meu Jesus Maria José... Ai, caiu a pedra na minha cabeça. Ele tá atrás? Ele tá atrás de mim? Ele tá atrás de mim? Ele tá atrás de mim? Ai, meu Deus. É melhor meter o pé. É melhor meter o pé. Eu não quero nem olhar pra trás. O negócio é meter o pé. O mais rápido possível. Ai, fechou na minha cara! Ele vai me botar! Ele vai me pegar. 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 Pra qual caminho eu vou? Tá fechado. Aqui não dá. Aqui não dá. Aqui não dá. Ih, perseguição boa! Ai, tão me matando! Tão me matando! Tão me dando soco! Ai! Ai! Ok, conseguimos pegar o elevador. Fomos embora. Metemos o pé daqui. Não temos nada com o Henry. Tchau, tchau, meu amigo! Tomara que esse elevador seja, sei lá, pra uma área do lado de fora que a gente só possa, ó, cair fora desse lugar tenebroso aqui. Me arrependo. Devia ter ficado em casa. Não? Quem diria, né? Não é um lugar pro lado de fora. Inclusive, eu acho que a gente tá, tipo, num laboratório. Eu posso virar o villager do mal? Não? Ok. Será que eu tô no andar certo, gente? Tem uma alavanca aqui. Será que... Oh! Acho que eu tenho que pegar esse caminho aqui com essa alavanca. Vou seguir pra dentro de um duto. Quem diria, não é mesmo? Que seria uma boa... Agora ele vai aparecer. Agora ele vai puxar meu pé dentro do duto. Tenho certeza. Ele vai aparecer aqui dentro e vai me puxar. Meu Deus, tem um villager ali. Oh! A gente tá olhando dentro das... A gente tá dentro das paredes de onde estavam os villagers, que era exatamente onde a gente tá. É, eu fico assim também. Tipo, quando eu tenho prova de matemática, um negócio desse. Batendo a cabeça na... Coitado. Tá todo desmiolado esse aí. O que é isso? Oh, parece um painel. Um painel central. Hein, é você? Ah, eu não falaria com ele. Eu não falaria com ele. O que é isso aí? Me ajude! Não, que da última vez você tentou acabar com a minha raça. Me tire daqui, por favor. Vou ficar devendo, hein. Vai ficar pra próxima. Meu Deus, ele já sabe que eu tô dentro do duto. Ele pode ouvir. É verdade, ele tá dentro dele. Como é que pode, velho? Pode me salvar? Eu... Eu... Toma uma picareta. Fica com essa picareta aí. Talvez você consiga. Ó, se eu conseguir achar uma chapa, abrir a sua porta, talvez. Tá ligado? É... Mas eu não sei se ele é muito confiável, não. Se esse vilas de Araí virar do mal do nada e começar a querer me caçar, eu vou ficar com medo. Não conta pra ele, não, que eu tô dentro desse duto, hein. Pelo menos não foi ele puxando meu pé. Poderia ser pior. Eu vou só seguir meu caminho no duto, que eu acho que vai me levar em algum buraco pra eu cair, né. Conhecimento. Me levou direto para a aula. Escola. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Não tenho ideia, mas tem vários armor stands sangrentos dentro de um labirinto de biblioteca. Isso aqui é horrível. Oh, um portão. Eu acho que a gente devia abrir esse portão de alguma forma. Um botão aqui. Talvez esse botão abra. Ok, a gente tem que descobrir o modo de abrir esse portão. Como abrir esse portão sem o bicho caçar a gente? Tem outro botão aqui. Oxe, eu acho que os botões, eles estão mudando de lugar, gente. Abriu! Ok, eu vou seguir meu caminho nesse corredor aqui, tenebroso. Eu não sei se eu queria... Tô com medo. Onde exatamente a gente... Se o demon tá aqui, não se mexe. Ok. Tirei até a mão. Ele tá se mexendo. Eu posso mexer a cabeça pra poder olhar ele... Como é que ele consegue me bater e me caçar? Se ele botou, gente. Ele não tem metade do braço, coitado. Como é que... Eu tô com medo que ele olhe pra mim. Gente, meu maior medo agora é que ele olhe pra trás. Por favor, não. Por favor, não. Por favor, não. Por favor, não olhe pra trás. Posso ir num lugar onde ele tá? Não? Eu acho que eu não posso. Acho que eu não posso abrir exatamente o lugar que ele tava. Mas se ele tá por aqui, é um bom motivo pra eu ir embora, né? Ah, o elevador tá quebrado. Sério? O elevador tá quebrado. A gente tem que arrumar um jeito... Esse aqui já tá em outro patamar de vida. Tá, a gente tem que arrumar um modo de entrar aqui, talvez. Tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo de verdade. De dar de cara... Uma escada tenebrosa, meu Deus do céu. Só coisa tenebrosa aqui. Tô com medo de verdade de dar de cara com ele, de alguma forma. Será que era pra ter, tipo, uma chave? Ah, uma chave! Ok, conseguimos uma chave. Acho que é essa chave que a gente precisava. Pra abrir esse local aqui. É melhor não perturbar esse cara que tá olhando pra cima, tá ligado? Imagina ele vir o demônio do nada, assim. Desculpa interromper. Pipipi, papapó, mexendo as coisas aqui. Pera aí, esse é o Henry. Esse é o Henry. Eu acabei de ver ele por aqui. Bora! Bora, Henry! Já te liberei. Abri a porta aqui. Agora é só tu meter o pé. Ou será que eu cheguei tarde demais? Ele morreu? Dez minutos atrás. Ah, a gente tá tendo a cutscene de dez minutos atrás. Antes de eu chegar. Ah, ele tomou vários raios, coitado. Eita! Eita! Morreu. Cheguei atrasado. Demorei dez minutos. Vixe, foi embora. Coitado. Bom, gente. Eu tentei. Vocês viram que eu abri a porta pro Henry e tentei salvar ele, né? Se não deu, não deu. Agora o lance é meter o pé nesse elevador aqui e ir embora daqui. Né? Se o Henry se foi... Oh, coitado do Henry. Pessoal, todos que tem carinho pelo Henry aí, por favor, comente pro coitado. Não me parece ser um bom local pra cair de elevador. É... Posso pegar esse machado na cabeça desse homem? Oh, eu peguei o machado. Não que eu vou usar, né? Mas sempre bom ter um machado. É... Sala da Tortura. Parece ser um bom local maravilhoso pra poder entrar. Como é que eu abro essa porta? Preciso de vinte e três lock... Ok, o Soul Demon tá aqui. Se esconda e não se... Oh! 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 Pera! Ele tá aqui. Eu preciso de vinte e três lockpicks pra abrir essa porta. Mas eu acho que... É tipo um jogo de atravessar a rua. Eu não posso ser atropelada por ele. Se ele passou aqui, então eu posso entrar aqui agora. Lockpick. Ah, não! Sério? Eu vou ter que olhar a lockpick sem ser atropelada por ele. Você vai me atropelar agora! Ok, eu tô aqui no cantinho. Ele não vai me atropelar. Ok, eu tenho que olhar todos os barris e pegar vinte e três lockpicks pra meter o pé daqui. Nossa, olha o dano que ele dá. Tirou cinco corações no atropelamento, meu amigo! O lance é pegar os lockpicks, não tomar a rasteira do Soul Demon, que ele aparece correndo igual um maluco. Parece um touro. Mas tem muitos lugares pra... Ai! Ok, quase que ele me pegou de novo. Tem muitos lugares pra gente olhar. Tipo, muitos mesmo. Tem até no teto uns hoppers aqui. Eu tô há duas horas procurando, só falta mais um lockpick. Gente, eu tô com vinte e dois. Eu descobri que tem dentro das paredes também. Agora o diabo é... Ok! Encontrei! Vinte e três. Vinte e três. Eu tenho exatamente... Ai, ai! Ok. A quantidade certa de lockpicks pra não me atropelar. Vim pro lado errado, o lado de lá que era pra eu ir. Como que eu atravesso sem morrer? Ai! É deixar ele passar. Às vezes a gente tem que deixar o demônio passar correndo pra gente poder ir. Se ele quiser vir logo. Eu vou atravessar, ele vai me atropelar. Ai! Viu só? Quase me pegou. Vinte e três lockpicks. Tá aqui. Botei. Isso não abre. Não abriu. Não abriu! Será que eu tenho que pegar o elevador? Não é possível, né? Pera aí, tem um botão aqui. Talvez esse botão. Não. Ó, elevador. Não. Por que que não foi? Eu botei os... Pera aí, ele parou de correr. Ai, não, parou não. A música sinistra parou. Mas eu botei os vinte e três lockpicks. Por que que não abri essa budega? Essa buçanfa? Será que eu tenho que jogar de um em um esse negócio aqui? Pra o bagulho pegar, talvez? Pra ver quais são originais e quais não são? Não, ó. Foi de novo. Não é possível. Esse foi o único botão que eu vi aqui que era diferente. Mas até agora nada. Eu vou botar uma rasteira nesse demônio. Morri. É sério? É sério que eu morri? É sério? Que ódio. Ah, agora pegou. É sério? Tava bugado o mapa. Oh, ele quase me atropelou. Me matou. Mas eu fiz tudo. Oh, tá saindo água. Péssima escuta. Escapo da sala. 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 Tô indo embora. 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 Liga o elevador. Não pega não. Acho que eu morri. Não escapei. Ah, escapei. Parece que eu caí no esgoto. Sério? Eu caí direto no esgoto. Tem como eu... Oh. Tem como eu sair daqui. Eu não queria ficar meio que suja de esgoto. É meio nojento. Ó, tem uma porta aqui que talvez dê até pra eu entrar aqui. Mas como tá cheio de água, não dá. Talvez tenha como eu tirar o esgoto da água desse lugar. Porque tem um lugar de válvula aqui. Um botão pode ser colocado em... Oh, isso é uma válvula. Pode ser botar granito polido. O que é um granito polido? Parece granito polido. Vou botar aqui, hein. Botei. Oh, desligamos a água. Fácil. É que a gente conseguiu tirar toda a água da... Oh, tiramos toda a água da porta. Agora a gente pode meter o pé daqui. Bom, foi uma tristeza para o Henry que não conseguiu sair. Mas agora... Liberdade, rapaziada. Isso aqui não me parece liberdade. É a sala da torretura, o final. Isso aqui não é. Véio, eu vou sair daqui em algum momento. É, desculpa incomodar e tal. É, tem vários caminhos para a gente seguir pelo visto. E ai! Chuvei da peste. É, eu acho que agora eu morri, né? Ou ele saiu voando, invocou vários outros... Precisava fazer isso. Ok, eu vou ter que matar ele. Pega um arco para lutar. Um arco para lutar? Onde é que tem um arco? Ok, aqui tem um arco. Só isso pode matar ele. Um pó? Um osso de poço. Um osso de poço. Pode matar ele? Mata! 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 Ou ele não perde vida. Eu tenho que botar o pó de osso aqui? Toma o pó de osso, demônio! Meu Deus do céu. Ele joga o TNT. Tem como matar ele? Meu Deus! Ok, não precisava jogar o TNT na minha cara. Meu Deus, ele regenera a vida. Tem algum outro modo de eu matar ele com esse pó de osso? Talvez, quando ele não está regenerando ali... Meu Deus, não! 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 Esqueleto! Sai! Sai! O meu foco é o demônio! Gente, eu estou lascado. Acho que eu não vou sobreviver a essa luta. Não vai ter como. Não vai ter como. Tem muito bicho. Você é apelão, hein? Eu só tenho um arco velho, chechelento e um pó de osso. Tu bota isso aqui em cima de mim? Meu Deus! Ok, aqui eu morri pro Wither. Eu morri pro Wither. Morri, 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 morri. Tem que ter na minha cara? Não! Sai! Sai! Eu tenho uma chance! Eu matei eles! Ok, agora é matar ele e matar... Eu vou jogar o pó de osso na tua fuça, pá! Não, ele fica jogando bloco de TNT na minha cara. Amigo, vamos ser mais gente boa. Meu Deus do céu! Vou desviar, hein? Eu vou desviar. Eu vou ficar desviando, hein? Eu sou sorrateiro. Acabo contigo! Toma! Acabei com ele. Não, pera. Ele ficou com dois pezinhos de vidro. Oh, pó de osso nele agora? Eu tenho algum pó de osso pra botar nele de alguma forma? Oh, as correntes estão quebrando. Tchau! Mandamos ele direto pro inferno. Yes! Bom, agora acho que eu posso ir pra casa da minha avó comer um bolinho. Ei, o que tá acontecendo aí? Pera, será que me salvaram? Será que me tiraram do fundo do poço? Ou será que eu ainda tô aqui? Eu não acho que ele morreu. Ele ainda ficou com, tipo, dois pauzinhos de vida. Então não tem como ele ter morrido, eu acho. Eu acho que ele pode ter escapado pra depois ficar mais forte. E assim, chegamos no fim do mapa! Bom, não foi dessa vez que a gente conseguiu ir pra casa da nossa avó comer um bolo. A gente teve alguns contatempos no caminho, mas fugimos da garra desse maluco. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like se você curtiu. Comenta aí embaixo pra mim o que você achou. Vou adorar saber o que você achou. Se inscreve no canal se não for inscrito. Um beijo pra você. Até a próxima. Tchau!